Hoje a gente vê esse ambiente aqui, parece que é uma coisa que foi simples de ser feita, até porque é um ambiente vazio, que é bem o que eu gosto. Eu acho super bacana um espaço clean, com bastante amplitude e poucas coisas, mas as coisas que tenham altíssima qualidade e um design super bacana. Eu não sou o cara que gosta daquele monte de coisa para tudo que é lado, um monte de detalhezinha, não. Eu gosto de coisa mais clean, mais limpa. Esse piso aqui, que eu acho que deu um conjunto perfeito, que era exatamente isso que eu sonhava, que eu tinha na cabeça. A história é até engraçada, porque é triste pelo lado financeiro, porque eu tive despesa, tempo e dinheiro jogado fora, quebrando a cabeça, até encontrar esse piso que foi a salvação que consegui chegar no resultado final exato que eu queria. Pra vocês terem ideia, eu fiz três vezes o piso aqui da casa toda. As últimas duas vezes eu tentei porcelanato líquido e é uma experiência que eu não quero mais passar e não gostaria que ninguém passasse. Eu fiz eu mesmo tentando ajudar, fazer o mix de cores, pra tentar ver se chegava próximo do que esse apajete apronto. Então, eu fiz, acabei a terceira vez que a gente fez o piso. Eu acabei, mas ele não tinha esse tom, ele era bem mais claro, então eu acabei fazendo as paredes cinza, preto branco e não era o que eu queria, não era o que eu tinha na cabeça. Logo que a gente acabou, estava praticamente pronto para entrar com os móveis e mudar. E foi quando eu vi esse piso, o Argus, eu falei, é isso, sabe aquele negócio de amor à primeira vista? Isso realmente existe e não é só com as pessoas. Eu fiquei encantado com o piso, eu ainda falei pra minha esposa, eu falei, olha, é esse o piso que eu quero, era esse que eu sonhava e as paredes tinham que ser pretas. E ela falou, mas não, mas agora a gente vai mudar, tá pronto, né? E eu falei, não, a gente não vai mudar porque isso vai me incomodar o resto da vida. A casa tem que ser perfeita como a gente quer, então vamos quebrar tudo de novo e vamos colocar esse piso que vai resolver, né? Eu vou poder pôr a parede na cor que eu quero e o ambiente vai ter exatamente a cara que eu quero. E tá aqui, o resultado foi esse. Tenho que agradecer a Insepa, as pessoas que criaram esse piso, porque parece que caiu do céu pra gente.